Fala galerinha do YouTube, quem tá falando aqui é o Pedro e hoje eu vou trazer um vídeo dessa vez aqui, é um vídeo que hoje eu vou trazer um vídeo de Sandbox galera Pra quem não viu o vídeo passado, eu colorei um emoji com os olhos de coração e eu tentei fazer o cupcake com carinha galera É, se vocês não viram o vídeo, assistem ele que é muito bacana, eu só vou encontrar aí pra vocês verem como ele é, que eu já colorei isso daí foi há muito tempo Por causa que eu já colorei um bocado aqui só, aqui, foi esse daqui galera que eu me lembro, eu me lembro que só desse cupcake aqui Mas galera, quando instalei isso galera, é muito bom Só que é um cansativo galera, porque olha só, vai chegar a 17, aí olha só isso Ah galera, quando eu já vou terminar de colorir, eu começo a postar lá no meu Instagram Se você não sabe o meu Instagram, eu vou dizer, é Pedro Louveira É, é Pedro Louveira Silva galera, por causa que o Louveira galera É, é por causa que botaram É, devia ter botado o Lucas Por causa que eles botaram o L, junto com o O Aí todo mundo fica falando que isso daí é muito doideira Mas, é assim Também galera, eu tenho um Também um Facebook, né, se você quiser É, você quiser me seguir, né Eu tenho, é o Pedro Lucas Oliveira Silva Daqui a pouco a gente vê aí qual é Qual é, tá certo? É, é que eu, tipo, eu tenho três contas Paulo Henrique É, Paulo Henrique Silva E o outro que é Que é Pedro É, o outro que é sei lá o que E o, o que eu sempre, a outra conta que eu mais uso é O Pedro Louveira Silva Que tem, que tem meu amigo É, que tá com uma roupa de palmeira Eu acho que a Palmeira É, o time dele Aí Ele completou o ano dele Que acho que foi dez anos ou nove Aí daqui a pouco Aí eu não sei qual é Eu acho que foi dez, galera Por causa que Por causa que não tinha a vela de dez anos Ah, então, foram comprar Comprar, galera É Foram comprar a vela de nove anos Antiga aí É Aí É, aí você não tem nada de dinheiro Pra que você não use Que você não tem dinheiro pra Pra ter um aniversário Amissário que tenha Velas de número Mas Tem Aquelas velas antigas aqui Quando falta energia Aí você Acenda elas Aí vai botando os anos que ele tem Aí Se não for suficiente Vai botar Do jeito que você quiser, gente Então, galera Curtem esse vídeo aí E vão Publicar, galera Mano, já Tamo quase Já tamo Chegando A cem inscritos, galera Se vocês não verem a noção Deixa eu ir pro YouTube, galera Pra vocês verem Já quantos inscritos aí Já tem Eita Deixa eu tirar aqui E ver como Como está Os inscritos aí Noventa e cinco, galera Falta cinco inscritos Pra se inscrever Aqui no canal Galera É Se inscrever no canal, né Ah, galera Se Como eu posso dizer Se chegar a cem inscritos, galera É Eu vou, galera Trazer a série de Minecraft Só que Parkour com PVP, galera É o seguinte É Esse Parkour com PVP, galera Que vai ter Que eu vou lançar ainda, né É É Vai ser assim Eu vou Eu vou É tipo Quando chegar no parkour Já vai Eu já vou criando No outro mundo Pra poder jogar Num serve Que tem Por causa que eu tenho Um serve De PVP, galera Que seja Que é Em gelo, galera E, cara É muito bom Aquele Ah, galera O que vocês acham? Comenta aí nos comentários Se quer o serve É de gelo Ou se quer Que eu crie um serve De gelo Um Que eu crie um serve Qualquer Aí Escolhe um É Aí Escolhe Qualquer coisa Então, galera Já estamos aqui Fazendo Uma sobremesa Aqui Cara Eu acho que Eu não sei Que sobremesa é essa Acho que Deve ser bolo Por causa que eu não vi direito Pra ver como é que tá ficando O negócio aqui Deixa eu botar aqui E nove E agora vamos Pro dez, galera Ah Ó, gente E vocês Estão me perguntando Como é A vida lá Na minha escola Ah, galera É muito boa Só que Vai Aí Só que O problema, galera É tipo Você Aí tem que levar Alguns livros Que Que vai tá Porque tem um papelzinho, galera Aqui Que vai mostrando o dia Aqui De aula Que vai ter Amanhã Nas próximas aulas Quer dizer Já que Tamo Galera Hoje é Dia 27, né Então Já tamo Quase Terminando Já tamo Quase É o que, galera Faltam Quatro Dias Pra acabar O mês Pra chegar O primeiro de abril, mano Cara Se vocês não sabem Primeiro de abril, mano É o dia de pegadinha, mano Cara Dia de pegadinha aí Cara Não Aí não dá Cara Eu não Sei lá, mano Por causa que Todo mundo já faz Aí você fala assim Com o cara aí Que já sabe que é Primeiro de abril Aí fala assim Ô, amigo O meu O meu pai morreu Aí depois fala assim É primeiro de abril Aqui, galera A sobremesa aqui Que eu estava fazendo Eu acho, galera Que é uma torta, galera É uma torta de sobremesa Cara Eu gostei de fazer isso Então, galera Vamos aqui, galera Pro kawai, galera Pra quem não sabe Kawai É um É de umas coisas Que são muito simples, galera Eu já fiz um bocado De coisa aí Apesar do resto Que eu ainda não fiz Bom Eu vou clorir isso Pra finalizar esse vídeo Por causa que Tem umas vezes, galera Que o vídeo Vai acabando só Mas ao invés disso É... O que? Mas ao invés disso Eu fico irritado Aí depois Começo a excluir Depois vou pro Cleia Master É... Limpar O espaço que eu tenho Agora Se desligar isso daí Eu fico com muito raiva Não é tipo Jogar o meu telefone No chão, não Porque eu Uma pessoa Quem era uma pessoa Dessa que ia fazer Um negócio desse Por causa que Uma vez, galera Não... Minha mãe não Quebrou meu celular E não jogou Por causa que Quando ela tava lavando roupa Aí sem querer O celular dela caiu Na água Aí, galera Aí vocês perguntam assim Ô, Pedro Tem jeito aí Sim Vocês tem que Deixar no depósito Com arroz, galera Porque isso daí É... Ajuda muito Ajuda muito, galera Aqui no SAP Galera, já volto Galera, eu volto aqui Minha mãe avisando O lugar que eu já ia agora Eu falei que era Educação física Ao apesar disso Lá na minha escola Tem educação física Só que tem que ir de Quatro e meia Da manhã, galera E é sério Pra eu comer, galera Eu tenho que comer fruta, galera Por causa que Eu vou pra educação física Por causa que Quando eu vou pra educação física Eu não vou comer besteira, não Só vou comer saudável Quando eu vou lá Pra educação física Aí então, gente Já tão vendo aqui O negócio aí Que a gente tá fazendo Com o lápis É... Vocês tão vendo aí O negócio aí Que eu tô Do lápis Como tá indo bem Só que a gente tem que Terminar Isso logo Aí então, galera Vamos fazer Isso daqui Então, galera Já tamo Já acho que Foto 13, galera Deixa eu só encontrar aqui Ah, galera O 13 tava aqui E agora vamos pro Número 14 Que é só isso Não é só isso, não Tem isso daqui Isso daqui Isso daqui Legal, né? Pronto, galera Já terminei Já arrumei aqui O jarro de lápis, galera Onde vai guardar aqui o lápis Mas, enfim, galera Vamos Pro último Desenho Pra eu Finalizar O vídeo Bom, galera Galera Eu tô afim, galera De fazer Porque tem alguns Que já Colori E fica um cinza, galera Bom, eu já tô afim De fazer Na minha Eu não sei Não sei, galera Eu acho, galera Que eu vou colorir Ah, mano Eu vou colorir Isso daqui Vamos lá Aqui Cara Só pra finalizar O vídeo Galera Só pra gente Finalizar O vídeo E pronto A gente só vai fazer Isso, galera Pra Pra não demorar mais Ah, galera Se você Tem esse aplicativo Não precisa Se instalar E, mano Cada vez Todo mundo ficava cansado De ficar assim Assim, assim, assim Mudando de cor Mas, agora Já que é a atualização Do Sunbox Aí pode Quando faz assim, ó Acho que é assim Um, dois, três Aí você pode Apertar um bocado de vez Pra que já termina O desenho rápido, galera Olha só O dragão Que a gente tava fazendo Ah, galera E por falar Em dragão Lá na minha escola O professor Ciência Foi mostrar aqui Porque hoje As três Duas Professores Duas professores Foram Fazer Aula de vídeo O primeiro Professor De ciência É Mostrou um negócio aí Que não poderia Que poderia ser reciclado E ser útil Eu adorei que só Achei muito impressionante E também Cara Pra Aí o professor falando De Um animal Chama Acho que é Na Áfita Na África Que é isso Porque eu fui falar África Áfita Mas Deixa pra lá, galera Já tamo aqui Terminando o desenho Cara O único 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 Animal salvagem Foi Sabe Foi um Dragão Do Komodo Komodo Cara Aquele bichão Se você não tem a noção Aquele bichão Aquele bichão Tem É uma espécie De lagarto Só que Ele Ele Como eu posso dizer Ele tem O dente dele Ele Ele é tipo É como uma serra Como Parecido Cortar uma serra Aí depois É É A pele dele É a proteção É a proteção E a barba Galera Que ele É É Galera É tóxica Galera É muito Tóxica Essa Barba dele Então Galera Já terminamos Aqui Esse dragão Aqui E mano Como eu falei Pra vocês Eu ia finalizar O vídeo Então Galera Esse aí É o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve aqui No canal Pra eu trazer Mais vídeos Ao pesar Não ser esse daí Tá certo Então é isso E falou E Tchau Tchau